Pode ser, estamos ao vivo A internet não volta Não é, estamos sem internet Olá, bom dia, Vitor Nazaré Simone Anderson Félix Felipe Cuesta Teodoro Simone Tereza, queridíssima Daniele Marcos Queiroz Bom dia Bom dia, Clô Phelps, Hector Gilmar Pâmela, querida Flávia Aduan Fabi Fábio Novais Caio Coisa boa Tô gostando de ver, hein, gente Felipe, tudo bom, meu querido? Suelen Olha, gente, hoje se a conexão fica meio instável Vocês, por favor, me perdoem porque a gente tá sem internet, acordamos sem internet hoje e eu tô usando o 4G aqui do celular E, enfim, por isso pode dar alguma queda aqui em algum momento, espero que não Opa, cheguei hoje no horário, maravilha, aí sim, aí sim, botando despertador aí, hein, pessoal Bom, já acostumei, já acostumei, tá, Bata, ó, com o café aqui é infalível A Andressa tá reclamando que eu roubei a xícara dela, ela hoje acordou aqui comigo também Diogo, querido, tudo bem? Pessoal, deixa eu só dar um recado aqui pra vocês Ontem eu disse a vocês que a dobradinha da nossa aula lá que ganhou a votação no Telegram Aliás, eu esqueci de encerrar a votação e aí agora já mudou, já alterou aquele cenário Mas, de qualquer maneira, bom dia, texto que fala De qualquer maneira, a gente tinha decidido fazer uma aula, uma dobradinha de aulas Uma sobre figuras de linguagem e estilo, que foi um tema muito pedido por vocês O que? Desceu! Vai, 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 vai Que foi um tema muito pedido por vocês E também sobre os segredos das narrativas que engajam Tinham sido os temas mais votados, mas acabou que depois o conto também quase que empatou A gente teve quase que um empate técnico triplo Bom dia, Andréia! Bom dia, Andréias, né? Então, Vini E aí eu me precipitei aqui, Andressa, me deu uma bronca ontem Que eu me precipito, eu sou muito ansiosa, né? Aí eu quero logo dar as aulas pra vocês Aí eu vou falando que é a aula semana que vem Só que aí eu não olho a nossa agenda aqui do Carreira Literária E a gente tem mentorias, a gente tem o SEC, a gente tem uma porção de compromissos aqui E aí eu me precipitei e falei que as aulas iam ser semana que vem à noite E não vai ser semana que vem à noite Vai ser daqui a duas semanas de manhã, nesse horário que vocês já estão acostumados aqui A gente vai ter, na verdade, bastante programação Vou só adiantar essas duas aulas aqui Que são a nossa dobradinha E aí ela vai ser por meio de webinário Porque eu vou precisar compartilhar a tela com vocês e tudo mais Então fiquem atentos aí que entre hoje e amanhã, amanhã, provavelmente Eu vou compartilhar os links pra vocês se inscreverem E garantirem a vaga de vocês nos webinários, na dobradinha E é isso, precisa estar presente porque não vai ter replay, tá? Então, vocês estão aí rindo, né? É isso, esse é o recado que eu tinha que dar E bom, vamos então ao nosso desafio Hoje eu vou ter que ler aqui pelo celular Porque o tablet não tá funcionando por conta da internet E a gente vai ler o texto do Felipe Cuesta Felipe Cuesta também é nosso aluno E tá fazendo um trabalho bem legal Ele também é mentorão do da Andressa E tá fazendo um trabalho muito bom Eu gostei muito aqui do que eu li Muito do resultado E eu achei que é uma ótima oportunidade Pra gente falar um pouco sobre a construção de personagens Que é a... Que ao meu ver aqui É a grande força do texto, né? Pelo menos por enquanto É claro que Quando um texto é bom Ele acerta em vários aspectos Então o Felipe acerta em vários aspectos Mas o que me chama atenção aqui É o quanto que os personagens dele Estão bem construídos Já logo no começo, né? Eu acho que ele não chegou Nenhuma das quatro primeiras laudas Devem ter duas laudas aqui É... O quanto que eles servem já Pra engajar a gente na história, né? Então, lembrando aí Que os personagens são sempre a primeira O primeiro veículo Capaz de colocar o leitor dentro do texto Então é muito importante aí Que a gente se preocupe Com a criação de bons personagens, né? Muitas vezes Os escritores... Esse é um erro que eu percebo Bastante frequente Bastante frequente mesmo, assim Principalmente em autores De fantasia De fantasia De ficção científica De literatura policial De gêneros, assim Mais calcados no enredo É... Em que a trama Ela domina completamente a narrativa E quase não há uma preocupação Com a criação de personagens Que gerem aí os tais Mecanismos de identificação E projeção moral Que é, no fundo O que segura o leitor na história, né? A trama pode até ser boa Pode até ser... Ter reviravoltas Pode até prender a gente Mas... Mesmo as narrativas Que são mais ancoradas aí na trama Se a gente pegar aí Uma Agatha Christie Um Conan Doyle Assim, os mestres da literatura policial A gente vai ver que eles tinham Uma preocupação na construção De personagens ali, né? Então... É... A Agatha Christie Vai criar lá Os detetives dela O Hércule Poirot E a Miss Marple Que são muito carismáticos Que tem ali características Muito peculiares Eles usam muito As estruturas arquetípicas Pra poder construir os personagens Mas nunca há um abandono aí Da dimensão Do quanto os personagens Importam pra narrativa E eu percebo muito isso Assim, que... Que existe quase que um abandono Da questão aí Dos personagens Em narrativas De gêneros Mais calcadas No enredo E isso é um grande erro, né? Por isso Na semana que vem Não, semana que vem não Daqui a duas semanas Quando a gente tiver O nosso webinário lá A gente vai falar muito Sobre essa questão aí É... Da personagem E por que que os personagens São importantes A gente vai entrar mais a fundo Nessa questão E aí eu acho que eu trouxe E aí eu trouxe o texto do Felipe Porque eu acho que ele é uma boa forma Da gente começar A pensar Nisso, né? O Felipe Como vocês vão reparar aqui Ele tem uma linguagem Bem objetiva Bem direta Ontem, então A gente A gente quer se apaixonar Odiar e rir com as personagens Exatamente Eles trazem emoção É exatamente isso que a Tabata falou Né? Eles é que trazem a emoção A identificação Eles é que fazem a gente Odiar Amar Ter compaixão É... Ter raiva E é isso E é pra isso Que a gente entra nas histórias, né? É pra sentir Pra entrar em contato Com... Pra trabalhar sentimentos Que a gente vivencia Na nossa experiência cotidiana Tá? É... Então Vocês vão ver aqui Eu quero Primeiro chamar atenção pra vocês Ontem a gente analisou Um texto muito focado No estilo Né? O que vocês estão falando aqui? O Austin tá dizendo Bom dia, Flávia Já ouvi falar sobre o trabalho Do Erwin Leal Seu personagem Eu tô lendo e gostando bastante Ah, bacana O Austin não conhece Se você puder depois Me mandar o link Por direct Porque aqui eu não consigo pegar É... Muito obrigada aí Pela sua sugestão É... Então primeiro Eu queria chamar a atenção De vocês Pra questão do estilo Comparando com o estilo anterior Né? Do Júnior Que a gente pegou Ontem um texto Que Tinha me chamado Atenção Pela... Justamente Pelo cuidado Assim, né? Pela preocupação Do Júnior Com o estilo Ele tinha um estilo Ali A gente até analisou Algumas figuras de linguagem Que ele utilizava Pra poder compor o texto Então o texto Tinha uma voltagem Bastante poética E a explicação O efeito disso Era decorrente Da maneira como ele usava As figuras de linguagem Já que o Felipe Ele tem um estilo Bastante seco E direto Eu particularmente Gosto bastante Desse estilo Eu uso bastante Nos meus textos também É... O que é? É verdade A Andressa falou assim É parecido com o jeito Que vocês querem É... Eu até Assim Com a mentoria da Ju, né? Eu... Eu digamos assim Eu dei uma... Deixei a minha linguagem Um pouco mais contemporânea, né? Ela me deu essa sugestão Porque combinava Com as personagens E com a proposta Ali do que eu queria dizer Eram duas jovens De 19 anos Que eram as protagonistas Do texto Então fazia sentido Ali aquela dica Mas aqui no... O Felipe Eu acho que o tom dele Tá bem acertado Tá? Então vocês vão Vocês vão reparar O quão diferente é Por exemplo Do texto Que a gente analisou Que a gente analisou ontem Em termos de estilo Em termos de linguagem É... E vamos ver aqui O quanto que a gente consegue Já se inserir na história Por conta É... Dessas personagens Que já estabelecem um vínculo Enfim Não vou mais antecipar nada Vamos ver o que vocês vão achar Tá? Vamos ao texto Parou o carro na vaga de sempre Subiu apressada E se dirigiu A sala dos professores Cumprimentou A senhora da limpeza E derramou Um gole de café Num copo de plástico Apanhou um envelope E apertou os passos No corredor Entrou na sala de aula E foi logo cercada Pelos estudantes Professora A matéria da última semana Cai na prova? Quantas questões serão? Tá difícil? Ficou irritada Eram as mesmas perguntas Há anos Já conheci o cerco Os alunos perguntavam qualquer coisa Para se fazerem íntimos E mostrar interesse Talvez na ilusão De terem suas respostas corrigidas Com mais boa vontade Inútil Ela forçou o caminho E tentou avançar Se livrando dos chatos Demorou para fazer o trajeto Entre a porta e sua mesa Algo que levava menos de dez passos Naquela manhã de novembro O clima estava abafado E os raios de sol Entravam na sala de aula Pelas frestas das janelas escancaradas Os dois ventiladores de teto Rangiam mais do que circulavam E nas paredes cheias de trincas Pareciam eclodir novas rachaduras Devido ao ar seco Era dia de exame Era dia de exame de final de semestre E eles estavam agitados Muito por causa da chegada do verão E das tão aguardadas férias De final de ano Então olha como é legal aqui Como ele balanceia Isso que eu também gosto de falar Sempre para vocês Para a gente pensar Principalmente se o texto Estivesse tão mais realista Zuki desceu Para balancear A questão aqui da ambientação Entre ele e a ambienta Esse clima de novembro E é interessante até como Isso vai servir para de certa forma Reiterar o estado de espírito Da personagem Que está se sentindo Como a gente vai ver aqui Está se sentindo Sufocada Angustiada Então vamos lá Natasha detestava Esse comportamento Ansioso dos estudantes Depois eu vou fazer Algumas sugestões também Tá Felipe Natasha detestava Esse comportamento Ansioso dos estudantes Quando conseguiu se sentar Enxotou Dois rapazes insistentes Que ainda estavam De pé diante dela E repeliu Novas aproximações Determinou Em um tom de voz Estressado Vamos Andem com isso Já se passaram Dez minutos Eu quero as carteiras separadas E vocês formando Cinco filas retas Repetindo Enquanto as filas Não estiverem retas Eu não vou distribuir O carderno de perguntas Vocês se resolvam Estou esperando Os alunos olharam Assustados E perceberam Que a professora Não estava em um bom dia Colaboraram Para a organização Do espaço Receberam as provas E as vozes silenciaram Natasha deu Algumas poucas instruções E finalmente Pôde se sentar Precisava Daquele momento De introspecção E nem se preocupou Em ficar controlando Se as pessoas Estavam colando Olhou para baixo Tentou encarar O arquivo Da tradução De um texto Em inglês A ser entregue Na semana seguinte Mas não parou De pensar No dissabor Do dia anterior A cena Voltou em sua cabeça E ela Seguia perplexa Filha A mamãe vai ficar Aqui sentada No banco E te olhando de longe Tá Se você quiser Alguma coisa Me chama Não bota a mão Na boca Senão você vai comer sujeira E ficar com bichinhos Na barriga Natasha Tinha buscado Gabriela Na creche E aproveitou O resto Da tarde livre Para levar A filha No parquinho Da Praça Da Paz Não eram comuns Esses programas Entre elas A mãe Trabalhava demais A menina Se divertiu Pediu sorvete Pipoca E até Algodão Doce A mãe Cedeu A todas As vontades Afinal Faziam algo Fora da rotina A garotinha Brincou Com as crianças E só voltou Seus braços Para pedir ajuda Choramingando Por ter ralado A amiguinha falou Que trocou Da mãe E você quer saber Se isso está certo Né Natasha Conhecia A história De Clarissa Uma menina Recém adotada Por um casal Conhecido Da creche As duas Tinham passado A maioria Do tempo Na praça Juntas Não mãe Eu sei Que a Clarissa Trocou De mãe É porque A outra Mãe Batia Nela Eu quero saber É se eu também Posso trocar De mãe Por que você está Perguntando isso Segurou com delicadeza Os dois braços De Gabriela E olhou Fundo em seus olhos A menina Disse que trocar De mãe É legal Eu posso também Pode isso De verdade Natasha Segurou as lágrimas Deu as mãos Para Gabriela E foram caminhando Para casa No trajeto Depois de ficar Algum tempo Em silêncio Fez uma pergunta E o papai Não devia ter perguntado Mas quando se deu conta Já era tarde Isso é a mãe Que pergunta O papai não Só a mamãe Você não gosta De mim mamãe Você queria ter Outra filha Em vez de mim Eu sei Natasha Olhou para baixo Fechou os olhos Apertou os lábios E mudou de assunto Ficou muito abalada Foi um momento amargo Uma conversa breve Mas cheia De simbolismos E significados Teve raiva De si mesmo De si mesmo Por ter sido Incapaz De reagir Mas na hora Se sentiu Paralisada E fraquejou Havia sido Empurralada Nas cordas Por uma garotinha De cinco anos A inocência E a espontaneidade Da filha Ao dizer aquelas palavras Tão sem ensaio Tão sem censura Aumentaram Seu dissabor Teria sido Muito menos duro Se ela tivesse Soltado aquilo Num momento de raiva Respondendo a mãe Em contrariedade Por não saber ainda Lidar direito Com suas emoções Essa reação Seria comum E até esperada Em crianças Da mesma idade Mas não tinha sido assim Pareceu uma frase Autêntica e verdadeira Expressando um sentimento Natural dela Nunca tinha batido Na filha E ficou atemorizada Ao pensar Nos motivos dela Para dizer aquilo Professora Professora Está tudo bem? Foi despertada Do transe Pelo primeiro aluno Entregando a prova E cutucando seu braço Demorou um pouco Para voltar a si O restante da turma Ainda se agitava Para responder As questões Devo ter exagerado Na dose de dificuldade Pensou Levantou-se Esticou as costas Mexeu o pescoço E fez um movimento Com os braços Tentando se alongar Caminhou Pelo estrado de madeira Que rangeu Com o peso De seu corpo Olhou ao redor E avisou A turma Que faltavam Apenas 5 minutos Ainda pensando No episódio Com a filha Lembrou-se De seus pais E em como Tudo teria sido Mais fácil Com Gabriela Se as coisas Entre eles Tivessem acontecido De forma diferente E aí pessoal Vocês estão rindo aí O que é? Gostei muito Dessa parte do texto Adorei a Gabi Mas não queria Uma filha assim não Minha lua é câncer Eu choraria por um mês Muito bom Caio Bem fluido e verossímil A sinceridade das crianças Adirando Exatamente Todo mundo curtindo Aqui o texto Maravilhoso Bem fluido Diálogo Crível Fluindo naturalmente Parece a Flávia Falando que já está Na hora da live Que sumecem Muitos parágrafos Diálogos importantes Para catequizar Parabéns Ainda estou envolvida Na cena Prefiro Pois é Exatamente Então a gente Teve uma mesma Sensação do texto Eu também gostei Muito Tem vários Mini recursos Vários truques Que a Ju chama A Juliana Frank Nossa amiga Aqui E escritora Tem vários truques Aqui Que parece que não tem truque Porque o texto flui Porque ele tem Uma pegada mais realista Mas na verdade Tem vários truques Aqui que o autor usa E que a gente não percebe Porque eles estão Bem feitos Mas é isso Ele utiliza O clima A ambientação Para poder Reiterar O estado de espírito Da personagem Depois a personagem Entra num transe E a gente vai entender Esse estado De angústia dela Ela já entra Na sala Ela está tensa Você vê que ela está tensa Que ela está impaciente Talvez a impaciência Seja mesmo Uma característica dela Para além do momento Que ela está vivendo Porque ela chega aqui Ela não tem muito saco Quando ele diz aqui Talvez os alunos Perguntavam qualquer coisa Para se fazerem íntimos E mostrar interesse Talvez na ilusão De terem suas respostas Corrigidas Com mais boa vontade Inútil Então mostra Que é uma pessoa dura Uma pessoa firme Que não é muito benevolente Então pelo menos A sensação que me dá Que é através E olha como ele não precisa Como ele não precisa Explicitar isso Através aqui da construção Do narrador mostrando Como a personagem Se relaciona Com os alunos A gente já consegue Ter uma boa dimensão Da personagem Já mostra Uma camada Da personagem Então É sempre colocando O personagem Para se relacionar Naquela manhã de novembro O clima estava abafado Os rádios só entravam Na sala Como eu falei aqui Para vocês Aí Enfim Ela manda os alunos Se organizarem E aí depois A gente vai entender Por que ela está Se sentindo assim Tão angustiada E aí a gente vê Que ela vivenciou Uma cena com essa filha Uma filha pequena Que acho que ele não Chega a dizer a idade Mas é uma criança E Ela vai levar a menina Para uma Para a praça Para brincar E o narrador Já conta aqui Para a gente Que é um dia Fora do comum Que ela trabalhava muito Ele vai dando só pistas Ela trabalhava muito Talvez essa mãe Você comece a especular Talvez essa mãe Não seja tão presente Na vida dessa filha É E aí Sobretudo É uma cena singela Mas muito forte Né Ou seja Não tem nada de extraordinário Que acontece aqui Mas a criança Fala uma coisa Muito forte Para a mãe Pode trocar de mãe Né E aí você começa a pensar É Por isso que aquilo Que eu disse Da promessa Do começo da história Não precisa necessariamente Ser algo grandioso Né Não precisa ser um assassinato Não precisa ser um mistério Não precisa ser Um grande evento Pode ser um evento íntimo É Como acontece aqui É A gente Ela ficou muito perturbada Com que essa filha Que é uma criança O fato dela ser uma criança Deixa Ainda mais perturbador Né Disse pra ela E isso vai despertar Uma curiosidade No leitor Isso já mantém O leitor Na história A gente fica pensando Né Não sei O que vocês Especularam aí Mas eu fiquei pensando Caramba Será que essa mãe Fez alguma coisa Pra essa criança Ou será que essa criança É meio Meio esquisita Né Meio psicopata Fala Tá falando Tá falando uma coisa Meio que pra torturar A mãe Essas perguntas Ficaram na minha cabeça Né Então A gente começa A A se fazer questões A se perguntar Como é que é a relação Dessas duas Né A gente quer saber mais Sobre a relação Delas Né Então a gente fica curioso Pelo 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 destino Aqui das personagens Aí assim Questões Muito Pontuais Aqui Tá Felipe Quase não tem nada Pra falar O texto já tá Super bem editado Até porque você já tá Trabalhando ele Tem um tempo É Mas assim Uma coisa Sugestãozinha De um corte Ou outro Aqui É De Deixa eu ver Onde é que tá Quando conseguiu sentar Chantou os rapazes insistentes Que É Aguardadas férias Aqui quando diz que ela Não Isso aqui é mais pra frente Quando diz que ela Ficou abalada Eu cortaria Aí se ela ficou Aqui ó Natasha olhou pra baixo Fechou os olhos Apertou os lábios Logo depois que ela fala Papai não Só mamãe Você não gosta de mim Mamãe Você queria ter outra filha Em vez de mim Eu sei Natasha olhou pra baixo Fechou os olhos Apertou os lábios E mudou de assunto É Ficou muito abalada Foi um momento amargo Eu tiraria esse Ficou muito abalada Porque isso aqui A gente já Já percebeu A gente já Já entendeu Que ela ficou abalada E não é pra menos Então Eu tiraria esse Ficou muito abalada E foi direto Apertou os lábios E mudou de assunto Foi um momento amargo Uma conversa breve Mas cheia de significados Deixaria assim É Deixa eu ver Aí aqui é muito bom Havia sido encurralada Nas cordas Por uma garotinha De cinco anos Muito bom É Também uma figura De linguagem Também uma figura De linguagem Exatamente Havia sido encurralada Nas cordas Por uma garotinha De cinco anos Porque Não está sendo usado No sentido denotativo Literal É E só E aqui no começo Também Onde que é Que eu cortaria Mais algum Adjetivo Aqui Mas coisa bem boba Ó É Quando conseguiu Editório Editório É É Edward Mão de tesoura Este é o meu segundo nome É Determinou Aqui um tom de voz Estressado Determinou Um tom de voz Estressado Eu mudaria isso aqui Não sei como ainda Né É Mas tiraria Esse estressado Também Determinou Só De repente Determinou Dois pontos Não sei Algo assim Por aí É Depois E eu não sei Aqui é uma coisa Muito 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 Pessoal Mas esse começo Por exemplo Parou o carro na vaga de sempre Subiu apressada Se dirigiu a sala dos professores Cumprimentou a senhora de limpeza Derramou Um gole de café Num copo de plástico Apanhou o envelope E apertou o espaço no corredor Eu Eu Quebraria aí É Algum desses Desses verbos Pra um Pra um gerúndio Assim Parou o carro na vaga de sempre É É É Parou o carro O carro na vaga de sempre E subiu apressada Se dirigindo a sala dos professores Eu gosto de 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 quebrar assim O O tempo verbal Pra não ficar Se não fica parecendo um pouco Linguagem de roteiro Parou Cumprimentou Subiu Derramou Apanhou É Mas isso é uma coisa muito pessoal Tá Que eu tô falando aqui É E aí O que que vocês estão falando aí Deixa eu ver Alguma sugestão pessoal O filho Já o Felipe Já o Felipe tá aqui Gostei bastante Mas senti um pouquinho De falta de uma dose De lirismo Mas é porque o texto Não é lírico Né É É o estilo Aí é assim Né Cada um vai se identificar Com um estilo diferente Né gente A gente também A gente não pode pedir do texto Aquilo que ele não se propõe a ser Né Então tem autores Por exemplo Que são líricos Se você vai pegar Se você gosta de um texto lírico Você vai pegar O Mia Couto O Walter O Guman Eu por exemplo Não tenho saco pra ler Esse tipo de texto Embora eu reconheça Que eles fazem muito bem Aquilo que eles se propõem a fazer Mas eu acho enjoativo Eu acho cansativo Não é o tipo de literatura Que me agrada Mas eu consigo reconhecer A qualidade técnica do texto Né Mas um Ketzi Um Grunberg Exatamente É tudo de seco direto Não sei se eles ouviram o que eu falei É A Andressa tá aqui comparando Os textos Os autores que a gente gosta Né O Ketzi O Grunberg Eles não tem nada de líricos Eles são antilíricos Né Que a gente até chama Até tem um É O antilirismo É quase que uma Uma espécie de corrente Aí né E aí é isso Eles são secos e diretos É o Mas aí é isso É a preferência de cada um Né Eu tenho dificuldade Pra Aqui ó Isso é muito legal também Que o Novais falou aqui Eu tenho dificuldade De escrever flashbacks Sou tão natural nesse texto Por quê? É um truque que ele usa Isso aqui é truque Né É Ao invés dele parar Qual foi o truque Que ele usou aqui? Ao invés dele simplesmente Parar a cena E falar assim Lembrou-se É bem típico isso Quando o autor Quer fazer um flashback O autor ainda Meio inexperiente Quer fazer um flashback Ele fala assim Lembrou E mergulhou em seus pensamentos E não sei o que lá Não sei das quantas E lembrou-se Do dia anterior Falando Não sei o que Não sei das quantas Nananana Aqui não Ele vai direto Ele fala assim Mas não parou de pensar No dissabor do dia anterior Filha A mamãe vai ficar longe Ele corta direto De uma forma abrupta Sabe Sem explicar Que ele vai fazer um flashback Ele simplesmente vai lá E faz E você entende A descontinuidade Né O autor entende Porque Você tá mudando de cena Porque ela está Numa sala de aula E de repente Ela está com a filha Então você entende Né Você deduz Que Que ela tá Que o narrador Tá retornando Mostrando alguma coisa Que aconteceu E que de certa forma Vai explicar Vai dar material Pra gente entender O que a personagem Tá vivenciando Então ele fala Filha Mamãe Vai Com aquele homem sentado E aí ele cria Toda a cena da filha E no final Ele volta com o truque Ele É Os alunos Estão lá fazendo a prova E mostra como Que ela tá desconectada Imersa Introspectiva Imersa nos pensamentos E nas sensações dela E daqui a pouco É Nunca tinha batido na filha E ficou atemorizada Ao pensar nos motivos dela Para dizer aquilo Professora Tá tudo bem Então dá essa sensação De que você saiu do transe Né De que você E ele usa vários truques aqui Pra você Ter a mesma sensação Que a personagem Tá tendo Olha como ele te coloca Dentro da personagem Esse é um truque Por exemplo Né Ela emergiu E de repente Vem um aluno E fala O aluno quase que Te interpela A leitor Da mesma forma Como ele interpelou A personagem E aqui Aqui em cima Também Quando a filha Diz pra ela Mãe A gente pode trocar De mãe Ela não tinha dado Nenhum prenúncio De que ela ia fazer algo De que ela ia dizer algo Com essa força Né Com essa capacidade De abalar Então a gente É quase que Quando eu li Assim Eu ri alto Ao mesmo tempo Que fiquei tensa Né Porque ele Pega você Leitor desprevenido Da mesma forma Que aquela personagem Foi pega desprevenida Então Isso é um truque Que a gente usa Eu gosto muito Eu me identifico muito Com essa linguagem do Felipe Né Que as coisas Elas são colocadas Na história Sem você criar Muitos Muitos Sem muito Se você criar Muita contextualização Muita contextualização Sem você Você preparar O leitor Para o que vai acontecer Sabe O Paul usa Muito esse recurso Também É um recurso Que pode ser usado Tanto para textos Realistas Quanto para textos De suspense Que é Você não preparar O terreno Para o leitor Você não fica dizendo Aí começou A se lembrar Aí não sei o que Aí não estava preparada Para o que viria Né Porque aí você Exatamente A Andressa está falando aqui O Paul faz dentro Do próprio parágrafo Você está ali esperando O cara está olhando Para a mulher De repente ele pega E dá uma machadada Na cabeça dela E ele não te preparou Nem com uma conjunção Para poder Nem com um noentando Não com um de repente Não tem de repente Ele vai lá e pá Então esse é um recurso Isso é truque Né É Até por isso Que a gente tem a sensação De que foi De que o flashback Foi natural Como se a gente De fato Estivesse dentro Da personagem Vivenciando esse flashback E vivenciando essa volta E vivenciando os alunos lá Então É Eu acho que É importante A gente ir percebendo Né Percebendo Esses recursos Tá Acho que a ideia É dar movimento rápido Por isso O verbo Tá A Tamir está Defendendo aqui Concorda Ah com certeza A Andressa está perguntando Se vocês ficaram curiosos Para saber os motivos Da filha Ter dito aquilo Para a mãe Imaginar um cara Na tapa De uma mãe de tesoura Marcos está falando aqui Pois é Não só faça não Hein rapaz No começo Eu achava Que era o desenrolar De mais um professor Estressado Mas o lance Da filha É fisga Exatamente Tem um pouco De implicância Com gerúndio Acho que é toque Depende Se for muito usado Ele pode ficar aparecendo Mesmo Né É Mas Às vezes Ele Às vezes Eu acho que ele Que ele Que dá para utilizar Muito bem Assim Mas de fato Ana O abuso Do gerúndio É um Porque um livro Que usou muito gerúndio Que a ponta de me incomodar Foi o Aquele Suicidas Do Rafael Monte Como o garoto usa gerúndio Tudo era um gerúndio ali Eu até falei com ele Ele perguntou O que eu achei do livro Eu falei assim Gostei muito Rafa Só achei que essa Você abusa um pouco Do gerúndio ali Faltou ali o editor Cortar um pouco Estou apaixonada Pelas intervenções diárias Ah valeu Léo Muito obrigada Mas tem revisor Que caça gerúndio A toa também Tem É por isso que eu estou falando Por exemplo Ele falou que Ela tem um pouco De implicância com o gerúndio Eu falei nem sempre Acho que às vezes É muito bem usado É Deixa eu ver O que vocês estão perguntando aqui Também gosto do uso De gerúndio na dose certa A Flávia está dizendo aqui Não Não são verbos de sende aqui Ana Bom Não sei do que você está perguntando Mas Os verbos de sende São aqueles que a gente utiliza Para se referir a falas Né É Falou Disse Respondeu Retrucou Adorei o texto Flávia As estruturas narrativas mais usuais De 3A Jornal do Aderói Cabem em histórias Não lineares Cabe Claro Você pode usar Você pode usar a estrutura E depois simplesmente Mudar a ordem dela Mudar a ordem das cenas Né Mas A estrutura não deixa de ser aristotélica Porque você mudou a ordem das cenas Né Ela deixa de ser aristotélica Quando você adota um viés Assim Que a gente chama A gente discutiu muito isso No clube de leitura A partir do livro do Rubem Fonseca Ali o livro do Rubem Fonseca A Grande Arte Que é um livro tipicamente modernista Ali O quanto que ele usa O quanto que ele desconstrói A forma aristotélica Mudando de De narrador Mudando o foco O foco Da onde está Dos personagens Não tendo um personagem central Né Então Dá uma sensação de falta de coesão Então Desconstruir a forma aristotélica Não é simplesmente Ter uma história contada De trás pra frente Você vai pegar o Breaking Bad Por exemplo Ah Sabe porque ele começa com o cara lá Já no meio do desert Depois você vai entender Não é aristotélico É ultra aristotélico Não tem como ser mais aristotélico Do que aquilo Né Então Desconstruir A A A A estrutura aristotélica Na verdade É muito mais complicado Do que a gente imagina Exatamente O Anderson está falando Kafka não tem lirismo algum Né E é maravilhoso Então depende muito de Eu tento alternar Partes líricas E mais diretos e objetivos Eu gosto muito de desonra Do que dizer Eu também amo Sou apaixonada por esse livro E eu também acho Felipe Eu também gosto muito Por isso que eu me identiquei Muito com o seu estilo Porque eu acho que assim É No meu livro eu também Tento fazer um pouco isso Assim Tem alguns momentos Especialmente O O O clímax da história Que vai ter uma 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 Vai É o Digamos assim Né O momento em que A transformação da personagem Vai se consolidar É Ali Vai ter algum Algum lirismo Né E eu Eu particularmente Gosto De usar uma linguagem Mais seca Pra quando vem Uma intervenção Mais lírica Pra esse impacto Ser maior Mas isso é muito pessoal Né Isso é muito pessoal De fato Tem gente que gosta Do texto mais poético O tempo inteiro Eu não tenho paciência Por exemplo Aquele texto da Aline Bay Que fez um maior sucesso E muita gente gosta Eu e a Andressa A gente tentou ler aqui E eu não aguento Sair da quinta página Isso é chato Mas isso é pessoal O Pedro O 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 Esse Bruto e lírico Ao mesmo tempo Já me agrada mais Né Tem algumas Tem algumas coisas Do próprio Guimarães Rosas Que tem essa brutalidade Né Tem essa brutalidade Essa secura Ao mesmo tempo Que tem um lirismo Há três líricos no livro Em alguns capítulos Mas com moderação Esse truco me lembrou Do Caio Rossan É verdade Fábio Tem Tem similaridade sim A forma como o Caio Vai e volta no tempo Né Achei bem fluido Obrigado a todos Pelas observações Sempre importante Ouvir novas opiniões No final do capítulo Eu tento fazer o gancho É sim Conseguiu Felipe É Excelente texto Bom trabalho Parabéns Felipe Felipe amei sua história Essas idas e vindas Que o Cuesta E o Rossan utilizam Me forçam a rever Minha escrita E meu estilo É isso Da dinamismo Pro texto Sabe E assim E você construir Essas coisas Esse é um recurso Que vocês podem usar Né De construir Essas idas e vindas No tempo Sem preparar O leitor Pra isso Não sei se você ficou Com aquela cara chata De flashback Que nem parece aquelas novelas mexicanas Que dá de repente Aquele E aí muda até a cor Da cena Assim Sabe Fica parecendo Aquele flashback Que você tá preparando O leitor Pra um flashback Sabe Não sei Fica meio cafona Né Quando Então As coisas são colocadas Na história Sem muita contextualização Sem preparar o leitor Isso é truque Mas não pode tornar A leitura confusa Para os leitores Eu acho que não Leitura orgânica Vocês Alguém aqui achou Que não ficou claro Pra mim ficou totalmente claro Não tive nenhuma dificuldade Em nenhum momento Eu precisei retornar Né Eu fui obrigada A retornar O texto Pra poder Entender O que tá acontecendo É claro Que um bom Texto Ele vai sempre Exigir do leitor Uma atenção Especial Uma atenção De qualidade Até pra que ele Possa É Alcançar Adentrar Aproveitar Todas as camadas Do texto Mas eu não acho Que aqui Fique confuso Não Tá Eu até falei Um pouco Ontem No texto Do Pedrosa Que ali Eu achava Que em alguns momentos Ficava confuso Por exemplo Não sei se vocês Lembram Naquele momento Em que ele vai Entrar na casa Né E ali Toda aquela cena inicial É pra criar A atenção De ele entrando Naquela casa Que é super importante Pra história E ali E ali por exemplo Logo no comecinho Na quarta fase Do texto Ele faz Um flashback Falando sobre a mãe Aí eu achei Que ficou confuso Porque é muito cedo Pra você fazer um flashback Você tá Começando a entrar na história Você ainda nem Entrou ainda Nem Conseguiu Se aproximar Dos personagens E aí ele já Vem com um flashback E aí Sem contar Que a linguagem dele Já é muito lírica E aí Ali naquele caso Eu acho que ficou confuso E aí falei pra ele Ó Aconselho a tirar Esse mini flashback Daqui Espera Espera fluir Espera o leitor Entrar na história Ele Entender o que tá acontecendo Pra depois você fazer isso Aprendendo Tanto por aqui Que bom Vicente Obrigada Ilma Epinotista Perguntando Como é a mentoria De vocês Então Epinotista Eu No momento Eu tô sem agenda Nenhuma Pra Novos Novos Mentorandos Porque A gente tá com a agenda Aqui bem 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 cheia Não sei A Andressa Como tá agora Mas Talvez ela Ela tem espaço Ainda Mas Costuma ser A gente A mentoria Ela é um trabalho Completamente personalizado Vai do que cada autor Demanda Então a gente vai Ler o projeto Pede Primeiro Que o autor envia o projeto Pra gente avaliar o projeto E fazer uma sugestão De quantos encontros Aquele projeto Demandaria Pra gente poder trabalhar Em cima dele E a gente passa Um orçamento De acordo com a quantidade De encontros Tem mentorando Que faz 5 Encontros Tem mentorando Que faz 10 Já teve mentorando Ficou com a gente O ano inteiro Então depende muito Da proposta Do que cada um Necessita Dereza Espontaneidade Criativa Do texto Foi o que eu achei Mais interessante Obrigada Ediane Muito obrigada Flávia Pelo feedback Acho que o último parágrafo Da cena Ficou cortado Pela queda do sinal Pode ser Será? O final Aqui Vou reler então O final Pra gente encerrar Mas eu acho que Termina com Ainda pensando No episódio Com a filha Lembrou-se De seus pais Em como tudo Teria sido Mais fácil Com Gabriela Se as coisas Entre eles Tivessem acontecido De uma forma Diferente Então já deixo Um gancho Aí Parece que algo Aconteceu Na relação Da Natasha Com os pais Dela Que influenciou Essa relação Com a filha Então Fica esse gancho Qual o livro Do Rubem Fonseca Que foi falado? Foi a grande arte Que foi o livro Que a gente entrou Que a gente leu No nosso clube de leitura A gente tem que subir No youtube Ah é A gente precisa subir No youtube A gente esqueceu De subir o livro Do último clube É isso pessoal Alguma dúvida Mais? A Ana Calom Amou o peso Do péssaro morto É não foi só você Foi um sucesso Geral Assim né Muita gente gostou Desse livro Não faz meu estilo Falou um pouco sobre cuidados Os flashbacks Estão excessivos A Mayra Tá perguntando Pois é Então Mayra Só pra gente encerrar Oi? Qual a pergunta? Os cuidados Pra identificar Se os flashbacks Estão excessivos Então Essa é uma ótima Pergunta né Eu falei bastante Eu falei bastante Sobre isso já Aqui em lives Webinários Que é O flashback Ele realmente Tem que ser usado Com parcimônia Porque Especialmente Se você não faz Aqui como Felipe Que ele Não cria um preparo Você quase que entra A cena do flashback Ela quase parece Uma cena no presente Mas a gente tem que cuidar De fato Com o excesso do flashback Porque O que interessa No fundo É o momento atual Da personagem Você quer saber O que que tá acontecendo Com ela Digamos assim A nossa ansiedade Expectativa No final das contas É saber Como que terminam As coisas pra personagem Como é que fica A vida dela O que que vai Como é que vai ser O destino dela E então você ficar Só voltando Voltando o tempo inteiro Pro passado O tempo inteiro Usando flashback E interrompendo A ação presente Costuma Tirar a força Da tua narrativa Então se você Se a sua história O meu conselho Se a sua história Se você tem muita coisa Pra colocar no passado Pra contextualizar no passado A minha sugestão É que você Crie de repente Uma outra estrutura Pro teu livro De repente Que você alterne Os capítulos Um capítulo Se passa no presente Um capítulo Se passa no passado Um capítulo Se passa no presente De outro passado Como fez a Andressa Por exemplo No livro dela No Crisálida Em que a gente Pra entender O que tinha acontecido Com a personagem principal A gente Vivenciava Um tempo passado Em que a própria personagem Narrava o que tinha acontecido Com ela Nos últimos dias Antes da morte dela E De outro lado Né Nos capítulos alternados A gente acompanhava A investigação Em torno da morte Então ela consegue Criar uma sensação De tempo presente O tempo inteiro Agora aquele livro Que fica ainda E voltando pro passado E ainda E voltando pro passado Com o uso excessivo De flashbacks Ele realmente Tende a enfraquecer A O drama Da história Né Tirar a potência Da história É Não concordo Se o Flávia querida Dá dicas Sobre trazer Os flashbacks Sem ser clichê Demais Então acho Que acabei De responder Isso agora O Diário da Queda É um livro De observação De flashbacks O Diário da Queda Né Mas é porque Ele é Em três tempos Né Ele é Um livro Em três tempos Andressa Tá falando aqui Ah mas o Diário da Queda Usa muito flashback Mas é que ele domina Essa estrutura circular Circular Exatamente Ele cria uma estrutura De espiral Assim né Em que a gente Três tempos Que vão A gente vai vendo Ali Vai acompanhando Ficou claro Um caso de pessoas Inventivas Pode ter sido criado Gosto de flashback Tufi Querido Estou com saudade De você P.H. Acordou cedo P.H. Ontem assisti Um filme no Netflix Que pode ser Uma aula Sobre como não Escrever uma história É uma história Sobre uma escritora Cheio de clichê Não só sobre a vida Mas sobre a escrita Amor Amor Assombrado Ana Vou procurar Que eu sou Sobre como não Escrever uma história Eu adoro A gente É Isso é muito O que a Ana Está falando É muito importante A gente aprende Tanto com Com textos bons Né Em que a gente A gente aprende Ali com as técnicas Os truques Com o autor Quando a gente Começa a ler Como escritor Como a gente aprende Também com os textos Ruins Né Sobre o que não fazer Amo quando o flashback Faz a narrativa Amor Assombrado Legal Desde que não tenha Excesso Exatamente Ana Esse início Presumir que o personagem Terá uma grande virada Legal Ó O Ernesto Aí já tá Mas o autor Precisa mesmo Se preocupar Com o leitor Desacostumado É Essa é uma grande questão Né Eu acho que a gente Tem que sempre Se preocupar com o leitor Eu particularmente Me identico muito Com o que o Garcia Marques Falava Cara Não obriga o seu leitor A ter que voltar No texto Isso não é sinônimo De um bom texto Né Ah porque o texto É difícil Demanda do leitor Cara Ele demanda uma atenção Mas ao partir do momento Você tem que ficar voltando Pra poder entender a trama Será que isso é mesmo Um bom texto Ou será Ou será que Na verdade O autor Não tá sendo claro Sabe Será que Não tá É Será que ele tá maquiando A falta de técnica Com rebuscamentos Com adornos Com pendurica E calha os desnecessários Então eu acho isso Por exemplo O 100 anos de solidão Pra citar o próprio Garcia Marques É um livro É um dos meus Favoritos É E eu li esse livro Jovem Eu devia ter o que 19, 20 anos Quando eu li Eu já vi uns 20 anos Eu me lembro Que eu acabei de ler Um livro No banheiro Porque eu fiquei Tão imersa Na leitura Que eu fiquei Uns 50 minutos Sentada na privada Terminando de ler o livro E É um livro Que ele tem Digamos assim Uma porção de personagem Com o mesmo nome E tudo pra Digamos assim Pra te confundir Mas eu não precisava Voltar uma vez No parágrafo Pra entender Até porque A própria proposta É você se perder Naquela genealogia Então Eu Eu Não sou muito Dessa 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 vertente Que diz Ah Que bons Teve vão te exigir Voltar Não texto de prosa Não Acho que talvez A leitura de poesia Ela exija isso Né Mas Exatamente Foi o que eu falei A atenção Mas o texto Fica te exigindo O tempo inteiro Ficar voltando Pra você entender O que tá acontecendo Eu acho que é excesso De arco Excesso de personagem Eu acho também É Cheguei no finalzinho Mais vez o replay Depois Oi Aline O clube de leitura É aberto sim Márcia É abertíssimo Tá É Esse mês É o Tiago Anzai Esse mês Estamos lendo O livro do Tiago Anzai O Segredo das Ondas Pra quem gosta aí De Murakami De uma De uma De um De um De um Uma pitadas aí De surrealismo Vai gostar muito Desse livro É Eu Eu acho que o link Pro clube de leitura Tá aqui Se eu não me engano Tá Se não tiver Me pede por direct Que eu mando pra você E O Léo tá dizendo Fala qual vai ser o dia E o horário Das aulas de figuras De linguagem Tá Deixa eu olhar na agenda Dessa vez Pra não falar besteira Tá na agenda Do meu celular É Tá aqui ó Mas eu olho aqui ó Então É sem ser a próxima semana Que é a do dia Do dia 3 É semana do dia 10 Terço e quarta Dia 11 E 12 Né Dia 11 E 12 De agosto Vai ser dia 11 E 12 De agosto De manhã 10 horas da manhã Gostei muito Dos recursos Do Chris Alida O flashback Que aparece ali É curto No caso Olá Giovana Que problemas Você tinha aí Problemas com o flashback É muito doido Mudar o foco Narrativo No meio do romance Quando o personagem Descobre algo Sobre ela A narrativa Passa pra Primeira pessoa Não Na verdade Você não está Necessariamente Mudando o foco Narrativo Você pode estar Mudando só o narrador No caso E mantendo o foco Narrativo Ele está Sobre a mesma situação Sobre o mesmo problema De um outro Ponto de vista Não necessariamente É um problema Tem vários livros Que utilizam Desse recurso De mudança De narrador Vários narradores Diferentes O som e a fúria Como é que o nome Daquele argentino Estava ontem Tentando lembrar Ah O Neumann O Que viaja com o filho O André Neumann O André Você deu outro exemplo Aqui de um livro ótimo De um argentino Contemporâneo Chamado André Neumann É Falar Sozinhos Que também é narrado Por três personagens Em torno De um mesmo evento Ele usa muito bem O recurso E destrói seu coração E destrói seu coração Como disse a Andressa aqui Atores horríveis Ha 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 Ontem eu vi um filme Praticamente Todo em flashback Elisa e Marcela Ah Adorei esse 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 filme também Os livros ruins São os melhores Para aprender A personagem vai ter Muitas viradas sim Que bonito o Gabo Falando isso Me fazendo voltar Várias vezes Em cem anos de solidão Mas amo esse livro É verdade É transformador Eu sou apaixonada Por esse livro Aparece a Andressa Estão pedindo Sua presença aqui Meu bem Ela está Ela está dizendo Que está com cara De quem acabou de acordar Bom pessoal Então eu vou Eu vou disponibilizar O link do clube de leitura Assim que acabar Encerrar aqui o webinário Eu vou colocar ele Lá no nosso stories Tá Então quem tiver interesse Entra Na verdade O link do grupo de WhatsApp Já está lotado Seria bom vocês entrarem No grupo do Telegram Que a gente sempre coloca O link Para participar De todos os nossos eventos Lá Tá Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Já vi que vocês gostaram Do texto do Felipe Espero que tenham gostado Também aqui Da leitura Que a gente fez Sobre ele E é isso Não deixem de marcar Lá no post Do desafio Caratapa Pessoas Conhecidos Amigos de vocês Que possam gostar Que possam gostar Dessas lives aqui Que possam querer Participar do desafio E Bom É isso A princípio Vamos continuando Eu sempre aviso Para vocês Um dia de antecedência Se não for rolar No dia seguinte O desafio Tá Estejam no nosso grupo Do Telegram Estejam Na nossa Na nossa newsletter Sigam a gente aqui No Carreira Literária Sigam a gente também Inscrevam-se também No nosso canal No Youtube Beleza pessoal Vou botar os links aqui Para clube Para grupo no Telegram Beijo grande Gente Até amanhã